Música O prefeito de Xangrande, Diogo Alexandre do Avante, definiu seu apoio à candidatura de Marília Raiz do Solidariedade para o governo de Pernambuco. A confirmação ocorreu neste domingo, dia 26, num encontro realizado em Gravatá, no Agreste Pernambucano, que teve o deputado federal e pré-candidato a vice na chapa de Marília, Sebastião Oliveira, também do Avante, como anfitrião. Após a confirmação do nome do deputado para a composição da chapa na disputa pelo Palácio do Campo das Princesas, o apoio de Diogo a Marília estava praticamente definido, já que o prefeito faz parte do grupo político de Sebastião Oliveira. Diogo deve apresentar, em breve, também os candidatos a deputados federal e estadual que receberão seu apoio nas eleições deste ano. Legenda Adriana Zanotto